Quem lembra que eu enterrei aquele filho daquela irmã que a mãe comprou a moto? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Eu que fiz o velório dele Todo mundo lembra aí o testemunho dela, da mãe Entendeu? A mãe fez uma prova com Deus, um voto Ela trabalhou na Vox Ganhou a causa, Deus disse que ia dar Deus já estava indo para as vezes seis anos e não ganhava Todo ano, todo ano, todo ano Querida, ela perdia a causa E recorria e perdia E ficou acumulado lá o processo Entramos na causa Eu precisando de telha nessa igreja para cobrir quando eu estava em construção Botei a mão e Deus disse assim Eu vou dar a causa para ela Mas diga para ela que ela vai tirar o que é para manter a minha casa Falei, irmã, Deus vai te dar a causa Mas você vai honrar a Deus Ai, pastor, vou, pastor É trezentos mil, eu vou dar trinta mil para a obra de Deus Pastor, pode que aí, pastor, vai comprar as telhas da igreja Falei, glória a Deus Estendi a mão, quinze dias ela ganhou a causa Ela ganhou a causa, veio toda feliz Ai, pastor, Deus me deu a causa Falei, glória a Deus, irmã Glória a Deus E eu já trouxe meu voto Eu pensei, é um cheque, né? Entendeu? Dentro do envelope Entendeu? Aí eu botei a mão no envelope Entendeu? Aí quando eu virei o envelope estava escrito Cinquenta reais Aí eu disse assim Irmã, isso aqui é o teu voto Da tua causa da justiça É, pastor E o filho do lado Filho máscara no chiclete Todo tatuado Eu disse, irmã Se eu pegar esses cinquenta reais Eu vou estar Desconcordando com a Bíblia Que a irmã está certa E a Bíblia está errada Porque voto é voto E dízimo é dízimo A irmã pode pegar esses cinquenta Levar em qualquer outra igreja E dar, não tem problema não Mas aqui eu não vou pegar os teus cinquenta Ai, pastor Mas é o meu voto Eu falei, não, irmão Quanto foi a causa, irmão? Hã? Você está igual a Anania e Zafira Quanto foi a causa? Trezentos mil E quanto que é de Deus? Aí o filho entrou Você acha que mamãe vai dar trinta mil para a igreja? Você acha que ele é besta? Hein? Mamãe vai comprar minha moto Que é meu sonho Falei, tá bom Ninguém está obrigando ela a nada aqui Só que também eu não quero também, não E nem Deus quer Porque Deus não se engana E Deus não tem ninguém por inocente E se eu pegar Eu vou estar concordando com ela Desconcordando com Deus Porque eu vou estar pegando para agradar ela E Deus fica onde? E ela fez um voto Não foi comigo Foi com Deus Então, tchau Deus abençoe Fique em paz Ela pegou e botou dentro da Bíblia Saiu Amém Não tem problema não Passou um mês Não apareceram mais Quando deu um mês e pouco Ela chegou chorando Na igreja Ai, pastor Preciso de oração Ora para meu filhinho Ela foi na ticoatira Quando ela saiu da igreja Eu lembro como hoje Numa quarta-feira à tarde Ela foi na ticoatira Numa loja de moto Que tem lá Pagou 40 mil Numa moto para o filho O filho foi fazer racha Na radial Ali na radial Com os amigos Quando ele foi fazer racha O menino não tinha Como diz Querido Costume andar naquelas motonas Pesadonas de corrida Aqueles negócios lá Entendeu? E o menino perdeu o equilíbrio E bateu num canto De um caminhão Que vinha do Ceasa Carregado de frutas De coisas Que ia fazer feira E taquera Bateu no canto Que bateu O menino voou longe A moto foi para todo lado Ficou no hospital São Luís Ali no Tatuapé Entendeu? Cada internação Dia a diário Era 800 reais E mais a cirurgia Para tentar salvar Para ver se ele ia ficar Mendo falando Ouvindo Foi 180 mil A cirurgia dele Tá? Entendeu? E os médicos Quando fizeram a cirurgia Disseram Sinto muito Seu filho não vai falar Não vai ouvir Seu filho vai vegetar E nunca mais seu filho anda Ei! Meus obreiros É testemunha Que nós fomos lá Fazer a sala dela Uma mini UTI Isso Botar um ferro no teto Botar umas barras do lado E trouxeram o hospital Trouxe uma cama E colocou lá Entendeu? A irmã que partiu Para a glória aqui A irmã Angela Foi cuidadora dela Do filho dela Entendeu? Até o dia do menino morrer Tá? Foi cuidadora Que a irmã era cuidadora E aí um dia Ela chega na igreja Com 30 mil Depois que o médico Diz que o menino ia morrer Que não tinha jeito Chega com 30 mil Em espécie Com a bolsa do lado Cabeça baixa Terminou o culto Ela falou Eu quero falar com o senhor Falei Fala irmã Eu vim honrar o meu voto Digo Não se honra a voto Depois que o mal toca Não se honra a voto Depois que a desgraça acontece Ninguém compra a Deus Irmã Você tem que vigiar É antes O que a Bíblia diz Querido? Vigiar e orar É antes Depois que o mal toca Não Agora depois que o mal toca Você quer comprar a Deus Para fazer o milagre Não, não é assim não Leve seu dinheiro Deus te abençoe Da mesma forma Que eu não quis 50 Eu não vou querer 30 mil Pode levar Leve seu dinheiro Vamos orar Entregar na mão do senhor Irmã Mas eu estou vendo morte Falei para ela Vai em paz Eu não queria perder Meu único filho Por amor de Deus Falei Não sou eu Tchau irmã Deus abençoe Passou pouco de dia O menino morreu Ele faleceu Falei para ela Guarda seu dinheiro Que a senhora vai precisar Entendeu? Ficou uns dias assim Vindo na igreja Mas ela viu que ela Bateu na consciência dela Que ela estava errada Que ela errou Pediu perdão Ela veio no altar Pediu perdão na frente Aqui na igreja Lá embaixo Entendeu querido? E foi Ficou tudo normal E amém Então para você ver As pessoas mesmo Mas no desespero Que o mal toca As pessoas querem comprar Deus Que não Agora meu Deus Isso agora deu errado Então toma aqui Deus Não, não é assim gente Você tem que se prevenir É antes O ladrão avisa Amanhã eu entro na tua casa Você vai esperar o ladrão Entrar para depois se prevenir Lógico que não Você vai dizer Vou ficar bem aqui na porta Deixa ele vir Ou eu vou chamar a polícia Ou vou ficar com um pedaço de pau Você se prevenir é antes A palavra de Deus Diz Se Deus não guardar Israel Em vão Vigia a sentinela